Fala galera aqui que a gente tá falando aqui pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Só Caminage 2017 galera e isso galera no último vídeo a gente jogou bem demais aí pelo campeonato pelo campeonato aqui francês temos aqui com 31 pontos aí no aqui no Só Caminage aqui no campeonato francês galera mas também aqui nesse vídeo vamos jogar aí pela face de grupo aí da UEFA Champions League galera mas bora logo dar uma olhadinha aqui ó aqui na campeonato francês a gente tá totalmente equilibrado ali com o primeiro colocado ali 31 pontos tem cada um mas é aqui galera que tá totalmente disputado aqui ó a gente fez aqui só 4 jogos o Real Madrid achou o jogo ou seu quinto jogo aí eles estão ali com 10 pontos a gente tem aqui 6 pontos a gente tem que vamos pegar aqui a equipe do Roma temos que ganhar pra eles aí pra gente assumir essa liderança aí e porque eu digo liderança vai galera porque na próxima rodada a gente vai pegar depois de a gente jogar contra a equipe do Roma a gente vai pegar aqui a equipe do Real Madrid aí o jogo vai ser fora de casa no primeiro jogo a gente jogou bem dia de casa aqui ó a gente ganhou de 3 a 1 aí no Real Madrid bora tentar fazer a mesma façanha que a gente fez contra eles por aqui galera mais primeiramente eu quero ver aqui nosso clube bora dar uma melhorada aqui no nosso clube vou dar uma melhorada aqui no departamento médico aqui e também vou dar uma melhorada aqui em rede de olheiros aqui ó para dar uma melhorada também rede de olheiros pronto só isso aí galera porque aqui ó a gente já tem uma melhorada aqui no centro de treinamento e demos já a melhorada aqui no departamento médico aí no começo da temporada então vamos que vamos jogar contra a equipe do Roma vai ser um jogo difícil galera já aprovaram ali nosso pedido de para dar uma coisada ali no nosso departamento médico e aqui ó bora jogar contra o Roma a gente tem os demais jogos aí pela UEFA Champions League a gente precisa galera fazer os três pontos mas se não der um empate galera um empate é muito bom para a gente mas torcer para a equipe do Manchester City perder na próxima rodada e a gente ganhar para a equipe do Real Madrid aí a gente tem os melhores em campo e nossos jogadores e o jogador deles e esse é o time que a gente vai jogar em campo aí contra a equipe de galera eu mudei aqui só o próprio campo deixei aqui em próprio campo é o mesmo time que a gente vai jogando bem aí eu vou deixar em campo aí vamos que vamos aí para o jogo contra a equipe do Roma galera deixa eu ver aqui eu tava pensando em tirar aqui de Germain mas botar aqui tem racheta ainda mais não vou deixar ele aí para ver se ele se sai bem os últimos jogos ele vem jogando mais ou menos o jogo joga mal depois joga mal é melhorzinho então vou deixar ela aí vamos que vamos aí contra a equipe do Roma o primeiro jogo o primeiro jogo tem volta agora vai ser fora de casa contra eles e esse galera vai rolar bola no primeiro tempo aí contra a equipe do Roma vamos que vamos que a gente precisa fazer os três pontos e empate tá bom galera é melhor que perder mas vamos que vamos aí contra eles 0 a 0 ali por enquanto a gente começamos ali com a posse de bola mas o jogo está totalmente equilibrado ali estou jogando em casa vou deixar o meu time tocando mais defensivo ali e a gente vai no contra-ataque então vamos que vamos que vamos aí contra a equipe deles mas tem um lance ali para a equipe do Roma olha o toque de bola ali na área vai botar na área gol do Roma ali 1 a 0 aí no primeiro tempo aí para a equipe do Roma a gente começou mal no jogo aqui deu chute contra um da gente ali bora tentar reverter isso galera bora tentar reverter isso aí a gente tá tocando bem a bola mas só tá faltando sair o gol pode sair daí descanteio olha o escanteio ali para a equipe do Monaco cruzamento pode ser um gol de empate tá lá dentro gol do Monaco empate o jogo ali no comecinho do jogo aí porque vinte e poucos minutos ali meia hora de jogo agora ali 1 a 1 a gente consegue o empate vamos que vamos dá para a gente fazer essa virada aí e conseguir essa vitória aqui contra a equipe do Roma galera vamos que vamos aí contra eles acabou o primeiro tempo ali 4x8 contra 3 a gente está indo bem estamos indo bem a gente levou o gol mas não sentiu o gol a gente está indo para cima estamos tentando fazer o gol da vitória o jogo está equilibrado só o Mendy está um pouco cansado aqui já é gêmea são também não vou deixar o time assim a gente está se saindo muito bem no jogo então vamos que vamos aí para esse segundo tempo aí contra a equipe do Roma vamos que vai a gente está precisando do empate ou a vitória mas o provável a gente precisa mais da vitória bora aqui em busca dessa vitória ali ó 1 a 1 no jogo o jogo totalmente equilibrado aí nesse primeiro tempo bora ver se nesse segundo tempo a gente se sai bem ó tem um lança ali pra gente não contratar que pode ser o gol da vitória careiro vai chutar chutar lá dentro gol do Monaco e a 2 a 1 ali a gente consegue fazer ali entrar na frente ali é virada galera vamos que vamos aí dá pra gente conseguir essa vitória aqui em cima da equipe do Roma nesse segundo tempo a gente está indo muito bem galera estamos indo muito bem mas tem mais um lança ali agora é para a equipe do Roma tira essa bola daí time a falta ali na entrada da área ali para a equipe do Roma tocar a bola ali tomara aquele peixe esse cruzamento ali ó amarelado ali nosso 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 zagueiro não foi nosso lateral nosso lateral agora bora fazer uma mudança agora bora fazer uma mudança eles estão atacando muito bem ali pela pela esquerda não foi pela esquerda não foi pela direita ali deixa eu ver aqui ó quem tá jogando mal aqui Germano tá indo bem ó Germano tá jogando bem mal vou colocar aqui de rascaita aqui no time e vou botar aqui na zaga aqui ó pronto só essas duas mudanças aí vamos que vão e parece restante do jogo choveu agora vai é pronto consegui ler agora vão que vão aí faltando menos de 20 minutos ali para acabar o jogo a gente tá quase aqui com a vitória garantida aqui contra a equipe do Roma Roma vamos que vamos e parece restante do jogo é assim vai acabar o jogo conseguimos ali a vitória aí contra a equipe do Roma três pontinho aí garantido galera vamos que a gente tá brigando ali pela primeira colocação aí da fase de grupo ó outro chute contra outro chute no jogo totalmente equilibrado aí contra a equipe deles posse de bola ele ganhar só com um porcento ali mas a gente foi bem demais no jogo um gol de carelo o outro gol de Germano a gente tem mais jogos aí da roda nosso Barcelona 4 a 0 ali na equipe do do bairro de Múnico tomara que a gente não pega o Barcelona aí nas oitavas de finais aí da UEFA o Barcelona vem jogando muito bem ali agora a gente vai pegar aqui a equipe do Olympique de Marseille galera vai ser pela Ligue 1 pelo campeonato francês tomara que a gente consiga a vitória porque a gente tá brigando aqui pela liderança jogada estamos ali com 31 pontos o Saint-Etienne também tem 31 pontos e o PSG também está ali na briga e aí estão os demais jogos aí que vai ter na rodada pela pelo campeonato francês a gente vem de vitória ele vem ali de uma derrota ali nesse jogo aí pela liga deles então deixa eu ver aqui ó a gente foi com o mesmo time a gente foi muito bem lá contra a equipe do Roma jogando fora de casa eu acho que eu vou com esse time galera a gente vai jogar dentro de casa com a nossa torcida eu vou deixar aqui em todo o campo eu acho que é só vou mudar isso hein só vou mudar isso aí na tática do time vamo que vamo, olha o começo aqui com o terraço que é a tática eu vou começar com o terraço que é o tempo aí bora ver se ele começa bem no jogo vamo que vamo aí contra a equipe do Olympique de Marseille deixa eu ver é eu não vou ir a mudar ali de time misto então é isso aí só essa mudança ali no time só ali em todo o campo aí contra eles é isso aí vamo que vamo aí contra a equipe do Olympique de Marseille ali tomara que a gente joga bem aí joga tocando a bola pra gente conseguir ali uma vitória de 1 a 0 1 a 0 miado tá bom é melhor que perder não quero empate eu quero a vitória aqui vamo que vamo pra cima dele a gente tá começando um beijo ali estamos começando ali atacando estamos com a posse de bola ali ó tem um lance ali pra gente é pra ele é pra gente aí Bernardo Silva cruzamento TT Rasqueta tá lá Carilu yeah 1 a 0 ali aos 20 minutos de jogo a gente começou bem começamos pra cima começamos ali abrindo pela caixa e tá indo estamos aí galera estamos eu acho na liderança do campeonato torce lá para o PSG perdido e pro Santi Etienne fã que vamo uma onda com a gente tá indo bem estamos indo muito bem aí nos dois campeonatos na UEFA Champions League também aí na Ligue 1 no campeonato francês ó tem um lance ali para a equipe deles e a falta ali no meu campo Fabinho faz a falta ali pode sair só amarelo seu joelho ali pra ele faz dar um amarelo e esse aí amarelado ali nosso volante ali Fabinho é só acabou o primeiro tempo ali 1 a 0 pra gente começou bem 9x8 contra 5 a gente tá com a posse de bola Falcão não tá jogando bem Carillo também não mas Carillo fegou então vou tirar Falcão bota aqui começar com Mbappé esse segundo tempo e no meu campo vou deixar o mesmo vamo que vamo aí pra esse segundo tempo aí contra a equipe do do Olympique de Marseille eu tô tentando botar Mbappé aí nos jogos pra ver se ele vai melhorando aos poucos aí ele perdeu espaço aí porque Carillo vem jogando muito bem nos últimos jogos então eu não vou tirar Carillo e nem Falcão Garcia também se machucou mas depois quando ele voltou ele voltou pra fazer gol aí alguns jogos ele não faz mas tem outros que ele faz só ele faz mais gols em jogos importantes ó tem um lance ali pra gente olha o ataque ele fica ali nas mãos do goleiro ali da equipe do Olympique de Marseille e aí galera reta final de jogo aí setenta e pouco em minutos de jogo ali ó bora fazer uma mudança não tá dando muito certo aqui Mbappé do outro lado então vou mudar aqui do lado bora ver se ele joga melhorzinho aqui pela direita provavelmente ele é direita então eu vou deixar ele ali deixa eu ver aqui ó vou tirar aqui é Bernardo Silva tá tá pouco cansado vou tirar Fabinho ali porque tá amarelo na mão vou tirar aqui Henrique aqui ó vou botar aqui é ali é Bernardo Silva vou botar aqui Henrique e ó é só essa mudança no meu campo porque ele tá cansado então que vamos pra esse restante do jogo ali contra a equipe do Olympique de Marseille o jogo a gente tá indo bem estamos ali com a posse de bola estamos estando bem a gol e já na reta final ali tem um lance ali pra eles ali vai fazer a falta ali falta ali do nosso atacante ali Carillo matou a jogada matou a jogada ali se saindo contra-ataque ali a equipe do Olympique amarelado ali do nosso atacante foi por uma boa causa ali foi acabar o jogo conseguimos uma vitória jogando em casa com nossa torcida ali 1 a 0 foi é mais 3 pontos o que vale é os 3 pontos que a gente conseguiu a gente ficou ali com a posse de bola é 14 pontos contra 10 é fomos bem nessa partida fomos muito bem aí contra a equipe do Olympique de Marseille galera bora dar uma pulada aqui ajuste os demais jogos aí da rodada e bora ver se a gente está na liderança ali ó todo mundo já jogou galera todo mundo já jogou aqui só o PSG falta jogar ali ó tá com 14 jogos aí a gente tá ali com 34 pontos e bora ver aqui a próxima rodada vamos pegar aqui a equipe novamente aqui contra a equipe do Olympique de Marseille depois vem aqui a equipe aliás vem a equipe do Olympique de Marseille depois vem aqui a equipe do Real Madrid e por último a gente joga aqui contra o Lille é se der trazer os 3 jogos se não der a gente soltar aqui quando o Olympique de Marseille e depois vem o Real Madrid galera então é isso galera vou ficando por aqui pedindo um texto a vocês se inscreva no canal, deixe seu like, compartilha na rede social galera tchau com seus amigos e até o próximo vídeo fui tchau 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 tchau